Nossas amigas são muito muito feliz, ao nosso redor, o nosso deputado, os movimentos e o nosso mundo de família, sobre a sua atividade e a sua atividade, é incrível. Nossas amigas são muito feliz, é incrível. Nossas amigas são muito feliz, é incrível que as alfabéticas possam construir um caminho de pedra feito de letras, e então vamos poder atravessar este banco de lona. Muito bem, superleitores, preciso que me ajudem a recetar o alfabeto. Então, pronto, alfabeto! E, B, C, D, I, F, G, H, I, N. Que letra vem depois do I? O J vem depois do I? O J, K, L, M, M, O, I. O J, K, L, M, M, O, I. Que letra vem depois do P? O J, K, L, M, M, O, I. Que reclamação é essa? Hã? E o J, K, L, M, O, I, N. O J, K, L, M, O, I, N. Não entendo nada que você está falando, menina. V, W, X, Y. Está presa, Alice? Nós conseguimos. Usamos nosso caminho de letras para atravessar o nosso lama. Estamos de parabéns. Você está sentada. Lá, lá, lá. Vamos lá. Cadê a Alice? Cadê a Alice? Achou! Tchau! Tchau! Dá tchau! 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 Tchau!